O deck que eu vou jogar hoje é um deck maluco, é um deck doido, mas é um deck maravilhoso. Vou jogar de pau perdred. Vocês confiam ou não? Eu vou jogar de pau perdred. Pau perdred, ô brabo, ô nervoso. Essa lista é uma lista que fez 5-0 na verdade, fez um 5-0 aí, só que eu mudei ela um pouco. É um deck bem exótico. O interessante dessa lista aqui, a lista original é um pouquinho diferente. A minha... eu vou usar algumas cartinhas que eu acho que necessitam no deck, que não tem na lista original. Por exemplo, um mongrel. Coloquei aqui 4 mongrel, que é uma fonte de descarte pra ajudar a gente aí. Coloquei também mais 2 bichos dread desse daqui, que ele é um dread que cicla ele próprio. Dreda, né? Você não precisa depender do oponente matar. Você pode sacrificar ele pra dar mais um mais um pra um bicho e dreadar ele de novo. Aí o resto da lista é basicamente a mesma coisa, né? Vai 4 gigante, vai os 4 dread return. Vai aqui o... o fazedor de esquilos. Vai os dois bichão aqui, ó. O troll e a ant. Vai o satyr. Vai o miri que tomou downgrade. Bichinho bem legal também. Vai esse encantamento aqui, que faz uns bichos bacanas também pra gente jogar. Vai o zornurf. E é bem legal. Olha aí, ó. Que legal. Exótico passando o carro. Ó, meu amigo André Perugia, meu parceiro. Quanto tempo, hein, meu aliado. Gatão. Ó, e aqui no side a gente vai jogar de 3 éditos. Uma fengues. 3 dessa remoção maluca aqui que exila, né? 2 Gormeguinhos, Xeneregrinegras, que eu nunca sei o nome desse negócio direito. E 4 Masquete Vandals. Gosto bastante desse bicho. Acho que ele tem muito potencial nesse deck que você... Coloca bastante bicho. Bastante bicho no grave. E você consegue responder aí a várias coisas, né, pai? Conseguir desenrolar nas ideias. Bora. Esse é a segunda rodada do nosso Pauper Royale 154. E vamos lá. Tô na play. Vou equipar. Aumentar um pouquinho aqui, né? Aumentou muito. Tá bom. Vou fazer além de TEP e vai. Na volta. Vou voltar de Mongrel. Daquele jeitão. Ixi, é Burn. Já saiu de Mana 17. Mana 17, poucas ideias. Vou ter que dar uma iniciada no meu mall depois, hein? Tá dando umas travadinhas. Vixi, mandou logo um Cine Blaze ali. Vixi, mandou logo um Cine Blaze ali. Fazer um bichinho aqui pra dar um Block e matar uns. E vamos vendo o que vai dar. Fez um Rhines. Thermo. Esse Slava Dart me enche meu saco, hein, mano? Que carta chata, velho. Vai dar um Bichinho aqui. Vai dar uma dredada aqui, porque eu sou maluco. Fazer mais um. Mais um Miriam Stratos. E vamos ver Talvez eu venha até a coisa que nem vi Que ele deu O salembreze no meu Mongrel, era pra ter salvo ele E vamos ver Vamos bater dois Vou dar um dread return aqui já, né pai Fazer um Bicho agressivo ali pra tentar agrar, né Eu acho que eu já sou um finado Sim Sempre tem, né pai O que que nós vai subir? Vamos subir os gomeg A vence Vou tirar isso Vamos tirar esse Satira é bom Ganha vida é bom Vamos tirar dois encantamentos Que é lento E vamos ver o que que dá, né Esses burn aqui Só por Jesus na causa Tá pra ir Fazer um playzinho aqui, ó Land tap Mana 17 Poucas ideias Fazer aqui, ó Um grauzão E aí 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 Tenta ganhar umas vidas aqui, né pai Facilitar um pouco Montanho 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 Montar esse bicho aqui na piqueira. Ficar com as cartinhas na mão para ele responder, se ele tentar matar meu mongrel com alguma coisa muito chata, eu já tenho uma respostinha, e aqui rezando para comprar aquela lenda em pé, não é pai? Fiquei sem mão! Vai salver o mongrel, começa a clarear os caminhos, começa a dar uma clareada, mas ele morre agora, não comprou nenhum burn, só se ele estiver na mão, para matar termo, não matou, estou tranquilo, quero comprar carta, vou bater, 3, ganhar mais 3, e vou ganhar um canavial de vida ali, pronto, vamos ver agora, não tinha saído. Vixe, dois termos! Esquisito, dois termos! Agora vou para o dread aqui, né? Um dreadzinho pequenininho, tranquilo. Rapaz, tem muito alvoroso! Quarenta de dano será? Cinco manas? Três vezes cinco, quinze... 28. Muito suave! Vou sair da conta. 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 Vamos para o G3. Vamos para o G3. Vamos para o G3. Vamos para o G3. O G3. Vamos para o G3. Vamos para o G3. o G3. Vamos para o G3. 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 Vamos para o G3. Vamos para o G3. G3. O 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 G4. Tomei mais 2. G3. Vamos gredar. G3. Vou fazer uma péssica aqui. E um Gurmegonis. Vamos bater. Vamos ver o que acontece. Dá para ele me matar? Dá para ele me matar. Nossa, Siren Blaze. Siren Blaze é muito chato. Lava da arte. Sempre tem, né mano? Nunca, sempre, nunca. Nunca vai falhar. Nunca vai falhar isso aí. Um Land. Mas tem um Ent. Não dá para ir. Não dá para ir. Vamos lá. 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 Vixe, infecte. Será que eu vou morrer? Pode ser que eu morra. Tem que arriscar. Não vai ficar caliente tudo torta. Vixe. Agora nascou. Eu acho que eu já sou um defunto. Não sei. Vou tentar aqui fazer umas tramoias malucas. Se ele tiver um pump ali já era. Um burn, sei lá. Qualquer coisa. Qualquer pumpzinho me mata. Certeza que ele tem. Não tinha dúvida. Fui pego de surpresa galera. Um infect. Os vandals. Vou colocar os painers. Vou colocar esse outro mata bicho. Aí o que que eu vou tirar? Vou tirar os outros. Vou tirar esse dread. Vou tirar os ganha vida. Vou tirar um desse. Vou tirar um desse. Vou tirar um troll. Vou tirar um gigante. Vou tirar um troll. Vou tirar um gigante. E será que o nosso amigo. Vai vir com as tecnologias. Está demorando bastante. E será que o nosso amigo. Vai vir com as tecnologias malucas. 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 Amcos no Corinthians. some Mitglied na GRUP. Faltou a mana preta né pessoal Faltou a mão Vamos lá Uma lenda preta ia ajudar né Uma lenda preta papai não ia achar ruim não Vamos logo tio Tira isso da um piquipe Vamos Rai Passa a fase aí paisão Será que ele caiu? Bom greu Bom greu O meu é um Jun de pai Jun de dread mongrel Tá precisando muito De uma lenda preta Nesse momento Rapaz vai bater né É agressivo Vamos lá Agora é azul Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer aí Bom Acabou O meu O meu é um teste pai Duas manas Ele já não consegue regenerar a cobra Ele já não consegue regenerar a cobra E aí O meu é um teste pai Vou fazer o meu é um teste Eu vou fazer o meu é um teste O meu é um teste O meu é um teste mais 3, mais zero e hast se eu blocar ele ganhar mais 2, mais 2 não tem trampo pretão Vou fazer um vandal ali, né, pai? Já resolve o meu problema Né, não? Tô errado, vou ficar apanhando do bicho Não pode, né? Tem que parar, filho Não pode, não Agora só falta a mana preta Se vir a preta Aí começa a ficar bom Se bem que eu já consigo dar um reanimation No zumbizão aqui, ó Mas não tem nenhum bicho no meu grave Aí não vale a pena, né? Tô de dread, pai Dread, um de dread Vixe, fez outro Esse bicho é complicado Outra cobra E ainda tá tranquilo Opa O ladrão ajudou O ladrão ajudou O ladrão é vermelho Meião O ladrão é o pobre leléu, né, pai? Agora a cobrinha regenera, né? Pode bater Regenerar E sai o negócio aqui Sempre sai o... Deixa eu colocar aqui Qual menos ficou parada A canela é a linha de preta Aê A linha de preta Fica a menos 1 no volume e ele vai regenerar. Compatei com os 2 vandals, porque ele vai bloquear 1, vai regenerar, ele vai ganhar o calder vai ficar 0,2 e ele vai ficar para bloc, é o que dá para fazer por enquanto. O botão que vem, será que ele vai matar? Vai engenheiro... Tranquilos... Tranquilitos... Tranquilitos... Suave, pai, está suave por enquanto. Será que ele vai bater agora? Bateu... 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 Vai ficar um barral no mongrelzinho, coitado. Bateu... Não deixei de declarar bloqueador... Dois bichos... Vou colocar... Um aqui... O pretão... Vou mandar o Dread para a Cunha também, porque eu faço mais um bicho e já volto o outro. Ae... Agora ele regenerou. Agora é verde. Agora eu tenho dois bichos no grave. Pinho... Pinho... Não lembreu... Só falta ele ter um bagulho que salva e lascou. Pinho... Vou bater um nozinho com o meu bicho aqui, ó. Pinho... Vou dar um ping... Pinho... Dependendo... Alô? Pinho... 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 Oi, Vitor! Boa noite, meu querido. Desculpa aí, eu liguei errado, tá? Mas deu tudo certo lá, tá bom? Deu certinho. Agora vamos passar E ver o que ele vai fazer Leona o trampo aqui Belzinho no trampo aqui galera O bagulho é louco Mas já se resolveu, graças a Deus Graças a Deus Mais uma lente Vamos lá Eu bati Agora eu tenho aqui Tranquilinho Se eu fizer e dar o dread Eu vou dar o dread pra quanto? Quatro bichos Quatro bichos não mata E aí E aí E aí E aí Ele não fez nada Uma lente Quatro bichos Quatro bichos Preto Mano negra Pretão Já era Caiu no meu papinho Não tem muito o que fazer Não tem muito o que fazer Nesse Vamos lá Vamos lá Agora o infect nadral É difícil Infect nadral É complicado Infect nadral Quer dizer Eu nadral E o infect na play Infect na play É complexo Sumiu 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 de novo Sumiu Mas eu vou colocar de volta Tem uma lente Tem uma lente Tep Dois bichão Esse e esse Aí Se ele não sair de mana E me matou Tem jogo Agora sair de mana Morreu Lascou Aí o que eu faço Vou fazer esse Aí quando se tapar Eu faço uma lente Tep Uma lente em pé E busco outra lente Ixi Já deu ruim Já deu ruim Já fez o bichinho assassino Vou fazer isso aqui Vou fazer essa para verde Fazer a cap Vamos ver Se eu me matar aí Eu tenho uma chance Se eu não matar aí Em dois turnos Não tenho uma chance Já vai bater dois No infect Eu acho que ele só tem uma lente Eu acho que ele só tem uma lente Eu vou comprar uma lente em pé Não comprei a lente em pé Vou fazer essa daqui Não tenho o que fazer Galera Não tenho o que fazer É rezar para não morrer Oito Acho que ele não consegue dar Três Quatro Cinco Seis Sete Só se eu tiver um Muitogenic Groove Aí ele mata E pump Muitogenic E aqui ele consegue dar Três Ficar quatro Mais três Sete Mais um Oito Eu acho que ele tem Quatro Seis Tem um outro bagulho Que dá mais três Sete Ah, tem muita gente É o que eu falei Não tinha o que fazer Foi vir Essas duas Lens de TEP Para me atrapalhar E aí Tchau 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 E aí